Oi gente, mais um vídeo pesadão aqui no canal pra vocês, solta a vinheta Né gente, hoje eu vou falar sobre meus materiais Então gente, eu não comprei grande coisa porque eu não sou rica Primeiro a gente conversa, né, porque eu sou rica É, eu não sou rica Então, eu comprei pão para o material, porque eu vou para o sétimo ano E tipo assim, eu comprei coisas que eu preciso mesmo, eu comprei exageradamente coisas, né, que eu não preciso E eu comprei as coisas assim, então eu vou começando com as minhas canetinhas, que eu vou dando, vale Abre, escreva, tic-tac Vou fazer isso não é que pode ser, não Aqui gente, ó, e também não deu para eu gravar nada que eu comprei A gente comprou com pressa, já que ele já ia sair, né Aí a gente comprou tudo rapidinho e deu tempo de eu gravar para vocês Aí eu falei, já que não deu tempo de eu gravar para eles, eu vou mostrar o que eu comprei, né Aqui gente, eu comprei, eu comprei do Botafogo Mas ela não tinha Botafogo, eu estou já no Flamengo e do Vasco, eu acho, como é isso? Aqui eu comprei da Ariel Da Ariel das Princesas, eu gosto mais desse aqui, ó Então eu vou mostrar aqui a ponta dela para vocês Gente, eu adoro ver as pontas, por causa que Tipo assim, eu gosto de desenhar com ponta fina Aqui, ó Mas a ponta do meu irmão é bem melhor do que a minha Comprei para o meu irmão também, ó Eu tinha que comprar para o meu irmão Vou mostrar para o meu irmão aqui para vocês Cadê a preta dele Não, a preta não vai dar para você enxergar Aqui, ó A ponta do meu irmão Bem melhor do que a minha, né Infelizmente Né, e essa aqui são as minhas Gente, e o maior barato delas Que vai dramatizar Ai, não quer fechar Ó, e como é o maior barato delas A ver com bolsinha aqui, ó Que ali vai, pronto Vamos embora Tchum A ver com bolsa E agora vamos mostrar meus lápis Escrever Não, escreveu, desenhar E também ele vem com dois lápis de escrever Aqui, ó Tá daí escrito aqui, ó Eu não vou ler que eu tava contando o nome Grátis Dois Ecolápis Ecolápis Grafite Grafite Agora lápis grafite Com a ponta mais grossa Isso que eu gosto Durável é fácil de apontar Ah, é porque tem algum lápis que é Apontar é muito ruim Né Aqui, eu vou tirar aqui pra vocês verem Algumas coisas eu já abri Eu já abri, né gente Vocês podem perceber que eu não aguento com a curiosidade, né Aqui, gente A ponta mais grossa Aí, é bom Aí vamos com Essa aqui amarela Vou mostrar pra vocês, ó E essa aqui tá meio estranhazinha já Né Isso deve ser um bom Deixa eu ver E esse lápis, gente Se vocês quiserem, eu recomendo Não vocês comprem ele É Agora vamos Tá, tipo assim Eu não vou gastar dinheiro com tesoura Por que eu não comprei tesoura? Porque eu já tinha em casa E também eu nunca usei Eu usei, tipo assim Eu adoro costurar, gente Eu sou mega boa em costurar Eu costuro aquela grande coisa, não Ai, tô com sono Né Aí eu comprei Eu não comprei Eu já tinha em casa Eu falei Então, eu vou Usar mais Até não poder Então também eu uso muita tesoura na escola Eu nem uso muita tesoura na escola, né Gente Uma tesoura E comprei essa régua aqui também Porque a última vez tinha uma régua E ela era grande Aí eu fiquei Eu tava com raiva, né Assim que eu joguei ela Ela tava com raiva da régua Ficou muito louca Aí eu joguei a régua Aí eu joguei a régua lá embaixo Aí quando eu fui dentro pra pegar Aí eles vão tomar lá Tinha pegado E pra rua Ai, pegaram Né Não, eu também queria sair Porque é pequenininha e é boa Vamos ver aqui, gente Uou Isso aqui eu mostrei E comprei esses lábios de cores aqui também Lábios de cores, ó Esses lábios de escrever Vem com tabuada aqui, ó Ih, gente Não dá pra mostrar pra vocês Não, eu dou um pouquinho Aqui, ó Vocês conhecem aqui lápis de tabuada, né Porque lápis de tabuada Não dá pra mostrar pra vocês Menino Então eu sujo isso Eu sujo tudo Que vem com borracha Embaixo Porque, tipo assim Eu uso muito também Esses lápis Que tipo assim Tem algum trabalho pra fazer Aí Aquele lábio vai levar A borracha na mão Eu levo só isso aqui e pronto É só fazer o trabalho Com os amigos Né? Aí vem esse ponto aqui, esse aqui é do Léo e Léo Só não faz escrever, mas também faz o que, né? Eu gosto, tá bonito, tá bonito Desculpa, isso tem quatro lá E eu vou querer a cor pra baixo Pois vale E vamos mostrar, gente Eu recomendo muito essas canetas pra vocês Eu recomendo muito, muito mesmo Essas canetas é que escreve E apaga, entendeu? Gente, eu recomendo muito a vocês Minha irmã e minha avó compram outra pra mim Meu, eu juro, eu recomendo muito a vocês Porque essas canetas aqui Aqui, vem com uma borrachinha aqui embaixo Sabe o que o irmão disse, essa borrachinha? Porque Que essa borrachinha é Vela Gente, eu vi muito Nada a ver, botar vela no... Tipo assim, eu gosto muito, eu recomendo muito Essas canetas aqui Tipo assim, você tava fazendo uma prova E você gosta de escrever com caneta E você erra, não pode passar de que perda na prova Aí você pode muito bem apagar Entendeu? Aí vocês podem, tipo assim, usar em alguma prova e apagar Porque se você escrever com caneta Eu não sei Eu não sou muito boa em escrever com lápis Eu não sei Eu não sei muito bem com lápis Ele tá estranho Né? E agora Vou mostrar Minhas canetas Que eu queria mais Gente, eu adoro caneta Eu vou comprar mais caneta Porque eu amo caneta Então eu vou usar Aqui, tem essas duas aqui Roja da Bic Boura E também tem Essas aqui que eu uso mais Quando eu erro, quando eu acerto, né? E tem duas aqui Comprei essas canetas aqui Que eu uso mais São as que eu uso mais, né? As que eu uso mais São essa vermelha Aqui Essa aqui Essa aqui E essa aqui E essas duas aqui Que eu uso mais Quando eu desenhar As coisas, né? Que eu uso muito, gente E eu só comprei Isso aqui Vaneiro, né? Gente Eu fui roubar Uma caneta dessa Arrumi a vontade de ver O negócio aqui Aí a caneta estourou Na minha mão Sujou um short Nozinho Que eu tinha comprado De uma vez Uma vez Dois a ver Naquele dia, né? Aí a porra Essa caneta estourou Dois o meu short E também Essa caneta Que eu estou precisando Estou vendo, né? Não gostei Se eu gostei Ela estourou Não, eu dei a porra Venindo Então, essas canetas aqui Propaganda Agora Vou mostrar Vou mostrar Infraudito Como é, gente? Então Vamos para essa Uma cola Minha cola Gente Eu amo É a primeira vez Eu vou dar cola bastão Eu comprei cola bastão Por motivos Economiza muito mais Muito mais vezes Do que Aquelas colinhas De Colinha Cola bastão Cola em tubo, né? E a cola Em líquido Meu Essa aqui Essa cola Economiza Cada vez Mais Olha Porque Ela é cola em bastão Porque assim Você faz Já passou Pronto Já pode cruzar Agora Aquelas colinhas Mas Você pode botar Isso aqui Pode borrar Tudo Então Eu também Recomendaria Muito Isso aqui Para vocês Né? E também A minha Minha Borracha Neon Neon E essa Aqui Também Todas essas borracha Gente Sabe No outro ano No outro ano Vocês querem Deixem aí Nos comentários Se vocês querem Que eu Bote Meu material Todinho Neon Tá? Meu material Todo neon Lápis neon Tudo neon Aqui Essas borrachas Eu comprei Esse aqui Também Que é grande E esse Porque eu E elas são Muito cheirosas Muito cheirosas Muito mesmo E aqui Legal Um kit Ah Não, não, não E eu também Comprei Esses Apontadores Que a mulher Diz Que são muito Melhor E não Quebra fácil Porque eu Eu me lembro Quando eu ia Para a escola E já era Um apontador Ali No estúdio Na educação Física Aí o que Acontecia Passava Alguém E eu Caia em cima Da minha mochila E na hora Que eu fui Um apontador Um apontador Farel Um apontador Um apontador Um apontador Tudo quebrado Um apontador 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 E eu comprei Eu comprei Roxo E azul E agora Vamos pro meu estúdio Tipo assim Eu fiz um estúdio quadrado Mas eu não encontrei Um estúdio quadrado Felizmente Direto Eu comprei Isso aqui Dos bolsinhos De assim Do Coral E eu comprei Ai Aqui Dois Não deu tanto A gente Vou pegar O negocinho Que tem aqui dentro Depois Isso aqui Que eu uso Muito Pra marcar Vou dar Essa aqui Que já botei As matérias Né Isso aqui E já botei Aqui Reparei Matéria Então A gente Eu comprei Esse caderno Aqui Como vocês Podem ver É um selo Que tá escrito Unicórnio E é um selo Que tá escrito Tem que eu não leio Em inglês E eu achei Muito fofo Foi A pessoa Comprei E vem com Figurinhas Olha Gente Com figurinhas Muito lindo Muito lindo Amém Forever Amo paciente Amor I love Forever Amor Amor E também Comprei Esse outro Caderno De emoji Amo Esse aqui Tá escrito Diverticos 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 Troca Tem esse negocinho aqui Que vem igual no outro Vou botar Que também Vem com figurinha Que também vem com figurinha E aqui A figurinha de cocô E eu amei Essa figurinha aqui Cadê Essa aqui Essa aqui E a do olho E do nerd Do nerd Esse foi o material Espero muito Que vocês tenham gostado E deixem no comentário Que tipo de kit Que vocês querem Aí eu faço Tá bom? Beleza? Tchau Tchau